DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Dei pra trás eu fui zoada lá na minha escola Por querer ser famosa E tentar crescer nesse mundo de maloca Os que diziam ser amigos falavam contar comigo Mas nunca me incentivaram E só quiseram me levar pro mau caminho O qual sempre andaram Mas quando eu precisei os mesmos me abandonaram Mas mesmo assim eu nunca desisti Sempre acreditei em mim E lá de cima eu ouvia Deus falando que eu iria conseguir E quem dava risada e também desacreditava Vai ficar de boca aberta E vou jogar na cara porque pode ter certeza Que minha vitória é certa E nessa canção me te passa a visão Amigo é só Deus Pai e mãe O resto quer te ver Cair no chão E os meus pais sempre me avisaram Ô minha filha Toma cuidado Não confie em ninguém Mesmo estando ao seu lado Toma cuidado Não confie em ninguém Mesmo estando ao seu lado Tempo atrás eu fui zoada lá na minha escola Por querer ser famosa E tentar crescer nesse mundo onde maloca Os que diziam ser amigos falavam contar comigo Mas nunca me incentivaram E só quiseram me levar pro mau caminho O qual sempre andaram Mas quando eu precisei os mesmos me abandonaram Mas mesmo assim eu nunca desisti Sempre acreditei em mim E lá de cima eu ouvia Deus falando que eu iria conseguir E quem dava risada e também desacreditava Vai ficar de boca aberta E vou jogar na cara Porque pode ter certeza Que minha vitória é certa E nessa canção me te passa a visão Amigo é só Deus Pai e mãe O resto quer te ver Cair no chão E os meus pais Sempre me avisaram Ô minha filha Toma cuidado Não confie em ninguém Mesmo estando ao seu lado Toma cuidado Não confie em ninguém Mesmo estando ao seu lado DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas